Fala galera do YouTube, beleza? E quem fala é o Trevor e galera, eu duvido vocês deixarem o like antes de eu virar um instinto superior. Obrigado, valeu, falou Zifu, teletransporte. O Ash tá por aqui, eu tenho certeza que ele tá engalado aqui tentando procurar ou capturar alguns Corban e alguma coisa do tipo. Ah, agora eles adotaram essa coisa de colocar um healer em qualquer lugar pra gente curar os pokémons? Ash! Onde tem um Caterpite Galar? Ah não, Ash! Caterpite Galar não. Tô tá tentando achar um Caterpite Galar. É, eu tenho um Caterpite Galar ou um Pikachu de Galar. Não é o Caterpite Galar que é o novo descoberto. Pera, como assim? É o Slowbro de Galar, não o Caterpite. Ah não, me falaram que era o Caterpite. Quem te falou isso? Então, era o dono da loja, né? E ele parecia um Slowbro. Pera, deixa eu te perguntar. Esse Slowbro tinha uma marca amarela em cima da cabeça? Tinha. Esse era o Slowbro de Galar. Era? É, sério? E ele consegue falar mentalmente com você. Ah não, falaram que tinha um Caterpite Galar, eu quero o Caterpite Galar. Pera. Ei, tá me escutando você. Pera. Ah, o quê? Essa é a nova tornozeleira de Galar. Ah, você gostou? Essa é a tor... Não, na verdade, essa aqui é a tornozela de... Tornoze... De... De... Mega Evolução. Tornola de Mega Evolução. É a Tornosa? É a Tornosa de Mega Evolução. Você vai me dar? A Tornosa? É. Ah não, a Tornosa eu não vou te dar não. Ei, tô me escutando, acho. Ah, pera. É o Caterpite Galar. Não, é o Slowbro falando contigo da loja. Ah, tá. Oi, Slowbro. Você gostou da tiara de Mega Evolução que eu te vendi? Oh, que tiara? Ah, nada não. Ah, boa sorte pelo Caterpite Galar. Ah, valeu. Vou atrás do Caterpite Galar. Não é o Caterpite Galar. Pera, você tá com uma tiara de Mega Evolução? Tô. Que? A Tornola eu não vou te dar não. Eu já tenho. Ah não, você tava com a Tornola, o pingente e o óculos? Aham, eu comprei tudo do Caterpite do Slowbro de Galar. Ah não. E onde é que é a loja do Slowbro de Galar? Não te falo também. Fazer você esquecer. Esqueci. Ah não. Pera, você tem a Tornola de Mega Evolução, o pingente de Mega Evolução e a tiara de Mega Evolução. Ah é? Mas sabe o que eu tenho então? O que que você tem? Olha o que eu tenho comigo aqui. Lembra dele? Pera. Tu lembra dele? Lugia! Lembra dele? Lugia, aquele que eu abandonei. Meu. Todos os... Sabe o que eu fiz? O que? Eu fui atrás de todos os Pokémon Indário que você abandonou. Não, o Articuno eu não abandonei não, eu só lutei contra. Não, mas você não quis ele. Lembra? Ah, ele quis me dar, né? O treinador, né? É, lembra? Ah, mas o Articuno é uma pavila endada, né? Nem é tão legal assim. E esse? Qual é a desculpa? Oi, seu Galil. Agora eu sei falar mentalmente também. Beleza? Beleza? Mas você me abandonou. Ah, abandonei, mas você não é o Pikachu? Ah... Aí eu descobri que eu tenho um amigão, quer ver? E você poderia ter ele como Pokémon. Que amigão? Mas agora é o Trevor que ganhou. E aí? Caraca, ela tem Moonlight e Moonblast. Sabe o que eu acho dos dois? Ah. Tô nem aí! Você tá nem aí? Aham. Ah é? Sabe quem eu peguei também? Ó, Caiogre. Ah, pera. Sabe o que eu acho? Ah. Mas eu achava que você ligava pros Pokémon. Eu ligo, só que eu preferi esse daqui, ó. Esse daqui é o maior Pokémon de todos. Ah não. Ah não. Ah não. Você acha que esse é o melhor Pokémon de todos? Ah, ó a dancinha dele. Ó a dancinha dele. Deixa eu ver. É a dancinha da orelha? É a dancinha da orelha. Aí, pra completar o tiro, eu tô com esse daqui, ó. Esse daqui é monstro. Ah, o... 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 Ele tá feliz, ó. É, mas eu tô quase abandonando ele. Chegando no level 100 já. Ah. Não. Aí eu tô com esse daqui, né? Que eu fui e recuperei ele. Ah, o Ash. Ele virou Ash Greninja ainda. Só que não agora. Ah, mas eu tô quase abandonando ele também. Por quê? Ah, porque eu já abandonei ele uma vez. Só roubo de estrolagem. Você tem que parar de abandonar os Pokémons, Ash. E esse daqui, eu já cheguei no level 100 também. Eu acho que já chega, né? Não. Olha a carinha dele. E o Pikachu não vai abandonar? Não. O Pikachu é o único que eu não abandono. Olha só quem tá aqui de novo triste também com você aí, ó. Caraca, aquele Rayquaza. Lembra? E ele tem Hyper Beam, Fly, Hyper Voice e Crunch. Você acredita nisso? Acredito. Por quê? Por quê? Por quê que você tá indo ver? Por quê que ele tá aí com interesse? Em vez do Rayquaza. Ah, não vou. O quê? Ah, fui no Matinho ver se eu envia um Caterpie Galar. Pera, você preferia ver o Caterpie do que o Rayquaza? Aham. Ah, mas esse eu tenho certeza que você vai adorar ver ele. E você vai ficar bravo comigo. Pera. E aí, Dinatina, beleza? Quanto tempo. Lembra aquela época que você fez eu me separar a briga do pau que eu de álgue? Ah, lembro. E você me abandonou? Ah, fui, Mark. Eu capturei isso daqui agora. Você pegou uma Master Ball para capturar Mael de Goss? Aham. Olha pra minha cara. Olha bem pra minha cara. Posso usar um Aureusphere nele? Não, pá. Não, Dinatina. Posso usar agora um Aureusphere nele? Ah, você pode ir no Scorpion. Aureusphere. Ai. Aureusphere. Aureusphere. Ai. Aureusphere. Ai. Aureusphere. Ai. Você usou. Você usou na ganada eu contra a meu Guiratina? Pikachu. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Ah, não. Ele tá bravo por causa do Pikachu dele. Ele vai se destruir, meu Pikachu. Calma. Calma, 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 calma. Calma. Não, não. Tira ele. Tira ele. Tira ele. Eu não ataquei você, eu ataquei o Pokémon. Tô nem aí. Bota na ganada de novo só pra testar uma coisa. Coloco. Bota. Não, 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 não. Ei, calma, calma, errei. Já que você colocou esse, eu vou colocar de novo o Articuno, tá? Vou colocar o Articuno de novo. Ah, não. Charcuti funcionou. Não, mas era só na ganada. Era só na ganada que foi derrotada. Pera, você não liga que a na ganada foi derrotada? Ah, se fosse o Pikachu, tá ligado? Pera, deixa eu fazer um teste. Joga o Pikachu fora, rapidão. Ah, não. Mas não foi, Tito. Ela se perdeu um de vida. Ah, não acredito nisso. Bom, vou deixar o Pikachu sorrir no meu Pikachu dois segundos. Você tá bravo? Calma, Ash. Alô, tá me ouvindo? Ah, não. Ah, não. É o Slowbro de Galar. Você viu, apareceu, sabe o quê? O quê? Pikachu de Galar. Pera, aonde? Aonde, 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 aonde? Não, Ash. Ash, seus lendários. Aonde, 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 aonde? Aonde, 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 aonde? Aonde, 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 aonde? O Ash! Aonde? Cadê o Pikachu de Galar? É sério isso, Ash? O quê? Peraí, seu Pikachu de Galar? Não, isso é uma Butterfish gigante a Max que apareceu do nada no meio da estrada. Ah, não é um Pikachu de Galar? Não, temos que unir força pra derrotar essa super... Não vai usar seu Pikachu que agora deve estar nível mil por causa dessa coisa. Pikachu, eu escolho você! Ah, não, pega que eu fui derrotado. Ah, não. Vai, vai, Kaiogre. Share code, pronto. Usei share code nela. Derrotou? Aham, usei share code. O pior é que realmente é share code que eu tô usando. Share code? É meio OP, share code, não é? Ai, ai. Calma, 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 calma. Não precisa ser... Share code, share code. Ai, ai. Eu vou ser o share code. Já no level é o mil, agora vem. Não, agora vem. Não, não, não. Level é o mil não. Level é o mil não, corre. Vem, vem. Corre, vem. Corre, eu não esqueci de treinar a montaria dos meus pokémons. Peraí, não tenho que fazer Pit Galar aqui. Ah, não. Esse é o Caterpite Galar, pode capturar Legal, vou capturar Pokédex, Widow, Pokémon e inseto Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Ah, não Você capturou o Widow achando que era um Caterpite Galar Ah, não era? Ah, era, confia em mim Você tá com... Não Vou Sabe o que você faz? Eu vim aqui te entregar esses pokémon aqui Que eu só tava te trolando, você nem ligou pra eles Tchau também, vou ficar terminando Eu não quero eles Não? Só quero o Pikachu Tive uma ideia Isso é abandonar todos e começar uma jornada nova Isso mesmo, boa treva Chega de S